Aos meninos, começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em toro, esse aqui é o Vida Rústica, canal que fala sobre rodeios, menino, é o seguinte, eu tô meio machucado, certo? Esse aqui, esse dedo tá latejando, rapaz, eu tentei, de verdade mesmo, tentei forçar, achando que o corpo já tava, na verdade o corpo tá 99%, não é um dedo que vai me segurar, né? A gente vai fazendo o que dá pra ser feito, só que o médico me proibiu de fazer força e eu fui inventar de fazer força, beleza? Legal, então é o seguinte, menino, como não tá dando pra fazer muita coisa ali que exija força e vigor físico, que nem montaimbo e qualquer outra coisa que eu vou fazer no sítio, eu vou fazer aqui um conteúdo aqui que faz muito tempo que eu não faço, que é respondendo vocês, beleza? No Instagram, então o pessoal mandou algumas coisas aqui, e mandaram algumas perguntas aqui, fazia tempo que não respondia, fazia tempo que a gente não tinha essa interação, então você que não segue a gente ainda, vai lá, ó, segue lá o nosso parceiro Cia2A e segue a gente, Vida Rústica, nesse Instagram que tá aparecendo aqui agora, beleza? Então eu vou tá respondendo algumas perguntas aí, menino, vocês podem ver que tem bastante solicitação de mensagem e a gente não dá conta de responder todo mundo, tá? O tempo é curto, a gente às vezes acaba tipo saindo pra fazer outros conteúdos e não consegue dar atenção, muita atenção aqui nesse, nesses comentários, beleza? Então eu vou tá fazendo, aproveitando esse momento agora, pra tá fazendo essa interação gostosa entre vocês e nós, público e canal, beleza? E se você quer agregar alguma coisa aí no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, muito obrigado a todo mundo que vem visitando, se você é novo, não conhece ainda, dá uma conferida aí na tela final, vai ter um vídeo aqui, aparecendo aqui, eu aposto que vocês vão gostar desse conteúdo que eu vou deixar aqui na tela final, beleza? Mas assiste esse vídeo primeiro, depois você assiste o resto dos outros conteúdos do canal, aposto que vocês vão gostar, beleza? Tamo junto e vamos pra cima aí, menino, mais um Vida Rústica Responde aí, beleza? Vamos pra cima. Menino, como dito aí, faz muito tempo que a gente não faz essa interação gostosa entre vocês e nós, beleza? Então vamos aproveitar esse momento que eu tô meio contundido, não tô contundido, mas não tô conseguindo fazer tudo que eu queria fazer, por causa que se eu fizer força, estoura os pontos, passei um remédio de boi aqui, pra poder recuperar mais rápido, normal. Quem é da pecuária já conhece um ungüento, pomado ungüento, eu utilizo nos meus machucados superficiais, que nem esse aqui, pra poder ter uma recuperação mais rápido. Ah, Braga, você é louco, eu sou. Vamos pra cima. Primeiro comentário aqui, primeira mensagem, Lucas Matheus 02, boa tarde, boa tarde. O cara vai mandar mensagem, manda só um boa tarde, velho, boa tarde, fica com Deus, Deus abençoe. Vamos pra cima. O outro comentou aqui, Micael Silva, 0, que é do Micael, underline, underline, 0017. Boa tarde, boa noite. Isso aí foi no 14 de agosto, ele mandou. Boa noite. Ô, Matheus, você tem bezerro pra treinar? Os meninos, os bezerro que a gente tem aqui, infelizmente, ainda não tá ao nível do cowboy, beleza? Não tá a nível de colocar pessoas no lombo dele, porque uma coisa é você ensinar o animal a trabalhar, outra coisa é você deixar o animal, tipo, quase que lapidado a ponto de já colocar pessoas no lombo, tá? Os animais que a gente tem aqui, infelizmente, não tão a nível ainda de colocar pessoas no lombo. E às vezes, porque é o seguinte, quando você tá lapidando um animal, explicar certinho pra não ter erro pro pessoal que não entende muito interpretar errado como se a gente não quisesse ajudar as pessoas. A gente quer ajudar, a gente quer abrir oportunidade, só que a gente é um canal do YouTube e a gente é pessoa normal, entendeu? Então, às vezes, as pessoas olham assim e acham que a gente tem muito sucesso e tal, e que a gente tem um monte de boi no pasto. E não, os meninos, eu trabalho por dia, beleza? Sou peão de roça, tenho lá meus investimentos. Então, o que acontece? Os bezerros que eu tenho lá, eu preciso que esses bezerros estejam lapidados, sabendo trabalhar pelo menos o mínimo, pra começar a colocar a molecada em cima. Se eu coloco um moleque que vai e desempenha muito em cima do bezerro, e eu peço pra esse moleque descer do bezerro, e o moleque não desce, o moleque vai quebrar os pulos do bezerro, vai amansar meu bezerro. Então, o que acontece? Pra eu colocar um animal que não sabe trabalhar, ou às vezes pode acontecer outros riscos também, do animal, às vezes, dar um pulo muito duro e na hora de pousar, ele errar o chão, tipo assim, vamos supor que ele vai pôr as mãos no chão, ele erra o chão e cai por cima do menino. Isso aí, às vezes, acontece, sabe? São coisas que acontecem. Então, eu tô buscando, eu e o Alan, a gente busca lapidar isso nos animais nossos, beleza? Pra quando for a hora de colocar, quando for o momento de colocar o menino no lombo do bezerro, não aconteceu, pelo menos, minimizar o risco de acidente. Eu sou um cara que, quem acompanha aqui no canal, sabe que eu já me machuquei demais, entendeu? Eu já me machuquei muito, tenho quatro cirurgias no corpo, fora o tanto que eu sou costurado, vocês podem ver pelo dedo aqui, volta e meia, pelo menos a cada dois meses, eu tô tendo uma costura nova, tô com uma tatuagem nova no meu corpo, eu brinco, que é uma cicatriz nova. Então, menino, eu tenho que minimizar esse risco de acidente quando se trata dos outros. Quando sou eu que eu me machuco, eu não ligo. Na verdade, eu ligo, mas, tipo, eu não me importo muito com o risco, entendeu? Eu sei que, tipo, eu tô ali pra isso, sabe? Eu tô por tudo ou nada. Então, vamos supor que, no dia da manhã, Deus o livre, aconteça de eu sair pra um rodeio e morrer na rodovia. Mano, eu não ligo. Não ligo, de verdade. Isso aí é um risco que corre, entendeu? Mas, de eu trazer as pessoas pra minha casa e colocar num animal que não sabe trabalhar ainda, isso aí eu ligo. Isso aí eu me importo, porque eu tô... Como é que fala? A pessoa tá montando porque ela quer, mas jamais que eu vou ter esse tipo de maldade, entendeu? Porém, também não vai esperando que vai chegar lá em casa, lá vai montar em sua boa e fácil também, não. Não vem com essa aí, não, que eu não... Como é que fala? Ninguém passou a mão na minha cabeça. Então, quer dizer, o cara quer saber trabalhar, o cara vai chegar lá, beleza? A gente vai dar uma instrução pro cara, se for um menino que tá começando. Se for pião velho, não vai ficar 50 minutos dentro do brete brincando com meus bois também, não. Amarrando e sortando o mal, não. Equilíbrio. O que eu quero dizer aqui é nem pro boi, nem pra pessoa. Vai lá, monta no teu boi certinho, sem fazer graça, no respeito, que a gente também tá aqui pra respeitar todo mundo, entendeu? Então, a gente não tem maldade com os outros, pros outros não tem maldade com a gente. Eu quero ter animais que saiam da minha casa, que sejam comprados por si e de rodeio. E do mesmo jeito que se alguém chegar em casa pra poder treinar, eu quero que a pessoa entre e saia sendo meu amigo, entendeu? Então, como é que fala? Vocês entenderam, né? Não vou facilitar nem pra um, nem pra outro. Não vou passar a mão na cabeça de boi, mas também não vou passar a mão na cabeça de pião. Fique bem claro isso aí, o equilíbrio. O que acontece? Às vezes o molecado aí vai montar, fica fazendo corpo mole dentro do brete, amassando o boi. E às vezes o boi tá ruim. Aí tropeiro fica alisando o boi. Então, nenhum nem outro. Não vai alisar boi e também não vai, como é que fala? Ralar pião. Pião chega, monta do jeito certo, vai lá. Objetivo. Cheguei aqui, vou amarrar o boi. O boi deu condição, solta. É isso. Entendeu? Esse menino, tem um menino aqui que chama Cauã Estevam. Ele deve ter uns 8, 10 anos de idade aqui, pela foto dele. Cauãzinho Underline XN7. E aí, Matheus, sou muito fã do Zordã. Tem como falar pra ele mandar um abraço? Ó, infelizmente eu não tô aqui com o Zordã, se não eu falar pra ele te mandar um abraço. Mas, quer conversar com ele, vai lá nas redes sociais dele, pô. O pessoal lá tá vendo as coisas dele lá direto lá. E obrigado por você assistir aqui os vídeos do canal. Tamo junto. Menino, essa semana teve um rapaz que mandou mensagem aqui pra nós aqui. Chama Cleverson Jones Oliveira. O nome dele no Instagram é Cleverson Jones, beleza? E ele falou aqui. Boa noite, cowboy. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto aí. Espero que você goste aí de aparecer nesse vídeo. Tamo junto. Gostaria de te perguntar qual a melhor idade de um boi pra gente iniciar a montar. Boa pergunta. Gostei, claro, e o objetivo. Iniciei em um de três anos. Essa é a idade. É a média. O animal nem muito novo, nem muito velho. É ali onde ele tá começando a pegar uma era, começando a pegar uma força. Ele já aguenta você, que você, pelo jeito, aqui é um menino leve. Leve que a gente fala assim, média de 60 quilos. Julgar pelo seu perfil. Você é um menino leve, né? E julgar pelo seu perfil, você não tem nem 18 anos também. Parabéns. É essa a média mesmo. Iniciei um de três anos. Na segunda montaria desloquei o braço. Valeu, abraço. Então, Clévis, é complicado falar isso aí, porque normal. Normal, normal. Acontece muito. É um esporte de impacto. É um esporte radical. É o esporte mais radical do mundo. Entendeu, irmão? O que você pode fazer é fazer uma boa recuperação. Entendeu? Buscar uma academia. Dá uma olhada lá no perfil do Renan Camilo 90. Beleza? Nosso amigo aqui da cidade de Valentim Gentil, São Paulo. E hoje em dia ele está lá em Decator, no Texas. Ele está treinando lá os profissionais de montarias em touros. Você pode olhar alguns exercícios que o pessoal faz lá. E trazer isso para a sua realidade. Que são exercícios assim, que dá para você fazer com pneu de trator. Dá para você fazer com balde d'água. Dá para você adaptar na sua realidade. Peso do corpo também. Você pode estudar um pouco sobre calistenia, jiu-jitsu. E estudar também sobre a técnica de montaria em touros. Preparação física. O atleta de montaria em touros. Ele basicamente. Ele é que nem um atleta de luta. Beleza? Isso quer dizer que você precisa estar ágil. Você precisa estar leve. E precisa estar forte. Forte que a gente fala é com relação ao peso corporal. Você dentro do seu peso corporal. Você tem uma força para desempenhar. Aquele movimento ali. Aquelas coisas ali do cotidiano. Então quando você para para analisar um peão de roça. Ele tem basicamente todas essas características. Beleza? Pelo menos deveria ter. Se você traz isso para o esporte. Você tem que dar uma profissionalizada. Na questão de alongamento. E alguns movimentos específicos. Ali de bilateralidade do corpo. Afinal. Tem boi que roda para a direita. Tem boi que roda para a esquerda. Beleza? O boi. Você sempre tem que estar cobrindo ele para a frente. Então essas coisas assim. São coisas que você aprimora no treinamento de chão. E você leva para o animal. E você. Pelo jeito aqui que você falou. Você não deu a entender quando que você deslocou o braço. Mas muito provavelmente foi em algum movimento. Na hora da saída. Não sei se o animal tombou por cima de você. Ou não sei se você foi sair dele. Ou se ele pranchou e caiu por cima de você. Tudo isso pode acontecer. É uma série de variedades ali. Que não tem muita base. Mas muito provavelmente o que acontece. É você sair do animal. Sair do mau jeito. E cair em cima do braço. Provavelmente. Na maior parte das vezes é o que acontece. Então você estudar um pouco de queda do jiu-jitsu. E pegar um cavalo. E trabalhar isso em cima do cavalo. Como assim? Quando você estiver se recuperando. Tiver terminado sua recuperação. Tá Clevers? Termina sua recuperação certinho. Quando você voltar a treinar o treino físico. Você pega o cavalo. Amarra a corda americana no cavalo. Tá? E põe o cavalo pra andar. Na linha reta. Tenta trabalhar a saída. Em cima do cavalo. Sai pra contramão. Sai em cima da mão. Sai pra contramão. Sai em cima da mão. Tenta sempre cair em pé. Cuidado pro cavalo não tá correndo. Tá? Faz isso com o cavalo só. Andando normal. Depois você aumenta o ritmo do animal. Faz isso. Tipo. Não faz no pasto. Tá? Tenta fazer isso dentro do... De uma terra tombada. Algum lugar assim. Ou pelo menos um areião. Você vai ver que vai melhorar muito a sua saída. A maior parte dos peões machucam na hora de sair do boi. Tem muito peão duro que não sabe sair de boi. E é onde acontece a maior parte dos acidentes. É na saída do animal. Tá bom? Quando a gente pega e trabalha essa saída. O risco de acidente diminui muito. Beleza? E você tem a preservação aí da sua integridade física. Você vai montar aí mais touros. Também toma cuidado. Você que é leve. Não só você. Mas qualquer molecada aí que tá... É... Assim, eu não sou o dono da verdade, tá galera? O que eu tô falando aqui... É por causa que eu tenho uma experiência. Eu já machuquei muito. Então toma cuidado quando você for treinar... É... Os animais que o pessoal tá colocando pra você. É um animal que... Ele é bravo de brete e é bravo lá fora. Se ele souber trabalhar limpo. Tranquilo. Beleza? Não importa se ele é bravo de brete e bravo lá fora. O que importa é ele saber trabalhar. Entendeu? Se é um animal que roda bem. Um animal que ergue bastante a anca. A chance de você machucar é mínima, tá? Lógico que você vai ter que tomar um cuidado pra poder sair fora dele. Mas isso aí é com qualquer animal. Tá bom? Então não importa se ele é ruim de brete. Aliás, não importa se ele é bravo de brete e bravo lá fora. O que importa é o trabalho com o animal desempenho. Você também tem que aprender a... A gente precisa também aprender a trabalhar com esses animais aí que são bravos também, tá bom? E outra, sinceramente, eu prefiro um animal bravo dentro do brete. Entendeu? Que saiba trabalhar do que um animal manso que pula arrastando os pés no chão. Pra mim, boi arrastando o pé no chão... Eu nunca me adaptei com isso, tá bom? Eu tenho facilidade com animais... Assim, eu tô falando de mim, tá? Eu tenho mais facilidade e acho mais fácil um animal que saiba trabalhar lá fora e seja bravo dentro do brete do que um animal manso que não tem pulo. E que puxa a gente pra cabeça, entendeu? Porque quando um animal ergue a anca, você tem mais defesa, cara. É muito melhor, assim, pra mim, pro meu estilo, tá? Não sei você que tá assistindo o vídeo, isso aí também varia de peão pra peão. Tem peão que acerta. Eu sou um cara que, no meu estilo de montaria, eu não acerto. Entendeu? Menino, o que mais tem aqui é o povo falando boa noite ou bom dia ou boa tarde. Então, acho que pergunta mesmo, por enquanto vai ser essa, beleza? Tamo junto, obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Deixa seu like, se inscreva no canal. Se você é novo no canal, dá uma conferidinha aqui, ó, nesse conteúdo aqui, beleza? De resto, muito obrigado a todos, fica todo mundo com Deus. E aqui é o Vida Rusca, sejam todos bem-vindos, vídeo todo santo dia, beleza? Um abraço e tchau mesmo!